Seu corpo é fruto Sabe que sou libertado E da medida E com o pareto introvertido Como eu É a pura petição É um lago negro O seu olhar É a vacuna de beber Se engenhar Nas suas culpas Derrafar Sair da estrada Morrer no mar No mar É a pura petição É perigoso Seu sorriso É um sorriso assim jogoso Impreciso Diria misterioso Indecifrado Eu sou de mulher Não sei se é caça ou caçador Se é de ano ou atrodite Ou se é de gente Stephanie de Moura Cor Aqui estou Entendo ao seu dispor Meu César Pobre de mim Enjanto rimas assim Pra você E um outro Vem em cima E você tem pra me escutar Pois acabou Não vou rimar Coisa nenhuma Agora vai Vamos sair Que eu já não quero nem saber Se vai caber Ou vou me censurar Será? E pra você Eu deixo apenas Meu olhar 43 Aquele afim Meio de lado Já saindo Indo embora Louco por você Que pena Que despedido Atenção